O caminhão tá preparado, cavado no rebote Faridão já tá no talo, mata a samba da marota Partiu pra vaqueijada, que hoje é desmantelo Já só traz mais um litro aqui pra mesa do vaqueiro Chegou o fim de semana, eu tô desmatelado É bolão de vaqueijada, nós vamos derrubar gado No fundo a pisadinha, ela desce até o chão Traz cachaça pra novinha, quero ir no rabidão Chegou o fim de semana, eu tô desmatelado É bolão de vaqueijada, nós vamos derrubar gado No fundo a pisadinha, ela desce até o chão Traz cachaça pra novinha, quero ir no rabidão Chão, chão, repir no rabidão Chão, 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 ela desce até o chão Chão, chão, repir no rabidão Traz cachaça pra novinha, quero ir no rabidão Chão, chão, repir no rabidão Chão, 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 é o impir no rabidão Chão, chão, repir no rabidão Traz cachaça pra novinha, quero ir no rabidão O caminhão tá preparado, o cavalo no rebote O caminhão tá preparado, o cavalo no rebote Partiu pra vaqueijada, que hoje é de boteiro Traz cachaça pra novinha, quero ir no rabidão Chegou o fim de semana, eu tô desmatelado É balão de vaqueijada, nós vamos derrubatado No fundo a cachaça pra novinha, quero ir no rabidão Chão, chão, repir no rabidão Chão, 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 é o impir no rabidão Chão, chão, repir no rabidão Traz cachaça pra novinha, quero ir no rabidão Chão, chão, repir no rabidão Chão, 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 ela desce até o chão Chão, chão, repir no rabidão Traz cachaça pra novinha, quero ir no rabidão E essa pisadinha do raqueiro me voltou Alô meu parceiro, Zinho, fotografia, estamos juntos, hein? 4, 2, 4, 1, vem no ônibus Legenda por Sônia Ruberti